Já que a gente tá falando de viagem, fica a dica. E aí, cara, você tá vendo a aeroportuária restrita? Você já viu, Rick? Não, mas eu filmava. Você filmava também? É mesmo? Foi aí que eu aprendi a levar fone de ouvido pra ouvir. Toma essa mijada, hein? Pegou o volante, você viu, né? É, eu... Pegou o volante? Eu fiz Rio de Janeiro, BH e São Paulo. Os de Rio de Janeiro e BH são os episódios mais melda. Porque, tipo, não é droga. É sempre, tipo, uma ave que tem no bagulho, tá ligado? Vai lá pra ser aposentado. É, o maluco trouxe comida. Vai lá pra ser aposentado. Cara lá, tipo, mano, é outra vibe. Não, da hora mesmo, a galera do Rio de Janeiro. Os caras é de boa. Ah, tá. Os caras suaves. O cabelinho, o... É, o cabeludo! O cabeludo! O marquito da federal, velho. Vamos amar, velho. O cara é o marquito da federal. O cara lá que chegou, Aí tem aquela parte lá que tem que passar na... Na doana. Na doana, mas é... Tem uma parte aqui de comida, assim... Gente, bicho vivo, sementes... Aí tá... O cara, abre a mala aqui... É um coelho aqui. Tem um coelho! Aí abriu a mala, assim... O cara tem a mala na Lepostinho. Não, não, não. O cara tem o coelho aqui. Abriu a mala, não. O que é isso, cara? Não pode, não é mal vivo. Aí pegou, pá, mexeu assim... Sumiu com o coelho. Aí o cara... Não... Mas tinha um... Tinha um coelho aqui, cara. O que que você fez? Sumiu! Não, mas peraí, cara. Cadê o coelho que tá ali? Que que eu nem mando. Eu tenho uma história de quando eu fui suspeito, mano. Indo pra fora da CUP, bacana. Junto com o Vise e Paulinho. Aí chegando nos Estados Unidos, no aeroporto de Orlando, O policial para, gente. O policial para o Vise. Primeiro ele pergunta pro Vise. Do you have... Computer? Here? Aí o Vise, no, no, no. Ó. Chega o Paulinho. Do you have... Knife? Paulinho. No, 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 no. Aí chegou o bacana. Ok, ok, ok. Aí eu era o último. Bacana. Bacanérrimo. Chego com a minha malinha. O policial fala assim... Do you have food? Do you have... Meat? Aí eu falei... No. 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 Ok. É tudo verdade. E a gente tá no aeroporto hoje? Já fiz meu check-in online, hein? Fizeram de vocês, não? Hum... Não. Pra onde a gente tem? Pra onde? É isso que você vai render, mano? No programa de hoje? Você tá com preguiça hoje? Estamos indo pra Cuiabá, mano. E já que a gente tá falando de viagem, fica a dica pra também quem quer viajar, que a gente tem o nosso parceirão que está fechadão com a gente, que é a... Max Milhas, mano. E no precinho, hein, mano? Por quê? Porque... Aí você me pegou aonde... E dá pra economizar de verdade em toda viagem, né? Ah, moleque! É isso! Porra, velho! Descontos de quanto, Bira? Até quanto? Calma. 60% em passagens aérea. Eu ouvi direito? Fala de novo. Quanto? 60% em passagens aérea. Calma aí, Bira. Quanto? 60%, Chico. Levanta, levanta. Levanta. Quanto é 30 mais 30? Velho, 30 mais 30 é 60%, velho. Então 60, mano! Nossa, mano. Meu familiar, se liga então, nas vantagens da Max Milhas, porque você não pode esquecer, né, Paulo? Mano, viagem mais, viva ao máximo. Cês guardou só pra dar o slogan, né? Ah, moleque, o slogan é comigo mesmo. Nossa, mas como você é, mau caráter, mano. Ele é slogan, é slogan. A gente decorou tudo pro maluco, só vira e dá um... Viaje mais, viva ao máximo. Bora viajar mais e viver ao máximo. E o que que Max Milhas é? Parceira do... Não fala, é. Espetacular. Não pode faltar, realmente. Mas Max Milhas é parceira do... Paulistão. E como a gente... Pega uma cadeira, né? Mais de 23 aí, mano? Pega uma cadeira, Chico. Tá uma bosta isso aqui. E já que estamos falando de Paulistão e de Max Milhas, a gente vai fazer um programa relacionado com aeroporto, com viagem e com Paulistão. Exatamente. Correto? Correto. Então explica como é que vai ser, dá. O programa hoje é o... Como é que chama? É o... O programa hoje é o Batalha Naval. Vamos ter um avião... Não é Batalha Naval? É Batalha Naval. É? É, não é Batalha Naval. O programa hoje é um estilo Batalha Naval. Mas naval não é de navio? Hoje é guerra, do avião. Batalha aérea. Batalha aérea. Vamos ter aquele mapinha dos assentos, onde você escolhe aquele seu assentinho. Eu quero a 14E, janela. Então teremos os assentos e a gente vai escolher uma poltrona. Cada poltrona tem alguma parada. Ou tem um castiguinho, tem uma pergunta pra responder. Tá. Alguma situação vai ter na poltrona que você escolher. Então se você escolher a pergunta na parte econômica, vale 10 pontos. Sim. Na parte executiva, que é lá na frente, aquela boiadinha, vale 30 pontos. O que você acha disso, Biro? A executiva valer mais? Cara, eu acho que é esse mundo capitalista desenfreado. Tem um negócio. Escolher na executiva tem mais opções. De castigo, de pergunta, ou de não ter nada. Então tem poltrona que não é pergunta, necessariamente. Tem pergunta que não tem nada. Tem poltrona que não tem nada. E tem poltrona que tem castigo. Exatamente. Legal, velho. Tô pronto. Eu gostei, velho. Vale mais. Chico, você gostou? Muito. E você sabe de quem é o time? White Cat. Eu vou escolher então a... Uma homenagem ao Bira. Então é B de Bira 22. Pô, não 21, velho. E 22, ela sempre vale. Beleza. Sempre é vazio. Ui. Cara, eu vou querer então... Tiquenor pasta, mano. Pasta. Eu quero F... 1. Não, né? F31. F31, também tá vazio. Pô, bateu alguma coisa? Eu quero... G6, tipo a música. Não tem 6, irmão. Então é o G9, que é o 6 de ponta cabeça. Ih, ele já meteu logo as executovas. Para mostrar quem é que manda. Não, pô. Perguntinha. O Mirassol tem um esprengueiro relâneo. De que país é esse jogador? A. China. B. Coreia do Sul. C. Panamá. D. Venezuela. A. China. Ah, o cara é narrador do Paulistão, velho. Eu quero a... D30. Eita. Choque no... Novidade. Qual que é a novidade? Cara, isso é bom, velho. Qual que é o castigo, hein? Turbulência. Turbulência? A princípio, a gente é pensado num travesseiro com a cabeça e alguém vem por trás e dá um chacoalhão. Ou pode ser tapão mesmo. Tapão, mano? Que que é isso, mano? Não sei, cara. Turbulência. Eu tô aqui do Lindão vindo o Thiaguinho, velho. Não, pode chocar é mais. Ai, caraca, filho da puta. E é por quanto tempo isso? Um minuto. Espera aí. Um minuto? Um minuto a mais. Ai, ai! Danilão, cabelo. Pode arregaçar a cabeça desse idoso. Arregaça, arregaça. Porra, velho. Posso fazer um pouquinho, Dan? Nossa. Tá dando tesão isso, de verdade. Ai, bora. Ai, ai! Ai, ai! Mano, que absurdo é isso? Ai, ai! Pega! Isso tá muito idiota, meu amigo. Vai cair! Ai, tá bom. Espero que você passe por uma dessas. Oh, 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 oh! Eu quero, então, mano, o C32. Brincadeira, mas... É... Tudo bom. Bom, eu vou... É brincadeira. F1, F1, F1. Letra... F1, F1. F1zinho. 33. Ganhou um Celta. Porra! Porra, mas não bota no 100, hein? Essa... Vai dar só consciência, tá bom? Vamos no Max Milias, hein? Max Milias. Mas, ó... Vamos no Max Milias. Ó, mano. Ó, mas... Faz assim o Max Milias. Cinco segundos, mas... Aperta. Não, não, não. Cinco segundos aqui, ó. Chavinho. Chavinho. Aqui, ó. Não, mano, mas aqui... Não ... Chama a fitinha, pega aqui. Ai! 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 Ai, Deus! Já foi. Já. Já deu cinco. Já deu cinco. Deu, 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 deu. Ai, dói, velho. Dói, né? Vamos lá, eu vou de... 131. 131? Vem cá. Opa! Então, beijo. L-20 Ah, vai tomar no... Ah, mano... Que que é, mano? A ideia era chineladinha na mão Na mão? Pode ser outro lugar, mano? Cara, aí eu vou secuder Virilha Isso aqui vai bater... Que virilha? Virilinha Não, na canela Aqui, ó Aqui é na canela Não, mas eu acho que virilinha, mano Mas que virilinha, velho? Vai vir pra caralho Aqui, mano Atenção Vai ficar um clima pesado Não, mano Ai! Mentira Não mentira Quer um beijinho na virilinha? Quero 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 Eu vou querer tentar empatar E vou pro D-15 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 D-D-15 é da onde? D-15 é uma pergunta A segunda pergunta vai estar submetido Quantos países Soteldo já jogou? Tenativa A 3 D 4 5 D Ou D 6 D Como você vai ter, meu irmão? O gato comeu minha língua Eu acho que ele jogou em 4 países 5 5 países Faltou um, Paulaço Vem de virilinha, amigo Não Eu vou de K-20 Mano, sabe por que os cachorros chamam K-9? K-9? Sabe aquele filme, K-9? Sim O policial bom pra cachorro Porque é K-9 De canino Mas a K-9 não é inventada, né? Virilinha, né? Não tem nada, não Coisa dele também O meu não tem nada Não pergou Ganhou um pão de queijo e um cappuccino L-22 O que? A política brasileira entra em colapso Ah, mano, caralho, eu sou muito zingado também Pergunta Lá, pergunta Ó, pergunta a onda cappuccino Econômica Em que cidade nasceu Abel Ferreira? São José dos Campos São José dos Campos São José dos Campos Marília Ourinhos Jarinu Ou Lisboa Pena Fiel Pena Fiel Pena Fiel C Porto Ou D Ilha da Madeira Bom, mano, tô em dúvida é nas 4 Então eu vou de Pena Fiel Pena Fiel, diretiva B e a alternativa certa Pena Fiel, diretiva B e a alternativa certa Pizarro Não, loucura essa pergunta Tipo, São Paulo, Rio, Minas ou Indaiatuba? É lógico que é Indaiatuba Agora vai ser eu, vai ser castigo, pular de banho de jantar Será que pode escolher? Tenta escolher o banheiro, mano 12 12 Que 12, mano 12A 12A Não, 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 não Mostra pra provar Mostra pra provar Só pra vocês verem Ó, 12A Eu vou embora, na verdade eu vou embora Eu não tô mentindo Eu tô mentindo Eu não menti 12A Castigo Caralho do... Que dedo podre do caralho Tudo E uma virilinha Pregador na virilinha Pregador na virilinha Um abafadorzinho Não, esse programa virou tipo Judi de um velho Funciona, né? De verdade, isso? Nossa senhora, velho Mas aí, isso aqui tem que ser na bola Na virilha não, não, não pega, mano Tem que ser na bola Nossa, dói pra caralho Uma botadinha, só Ai Então vou explicar pra vocês baixinho Pra o Dano entender Mano, é o seguinte, vai continuar numa coisa Só que agora Se a gente encontrar um lugar que seria uma pergunta Agora não é mais uma pergunta É uma imagem Mas o castigo mantém? Mantém E aí, vai aparecer uma imagem A gente tem que ver A qual Vai ter algumas alternativas A gente vai ter que Tentar acertar a qual jogadora Aquela imagem se relaciona É, vamos de K Nove O policial é uma bomba cachorro Então você pegou uma pergunta Solana Uma foto Apareceu um solzinho maluco Então vem Alternativa A Atuesta Alternativa B Orejuela Alternativa C Rodrigo Fernandes Alternativa D Arboleda Eu acho que é a alternativa C Rodrigo Fernandes Acertou Qual que eu sou, lógico Mano, o Rodrigo Fernandes é argentino? Não É Tá tudo ali Porra Tô vendo que tá ficando meio roxo a perna dele Nossa senhora Sou eu agora, né? Então 30 pontos pro país Já prepara o próximo castigo aí Moleque Bom, eu vou querer o A15 Pergunta, Gabriel Eu sou o melhor Alternativa A João Moreira Alternativa B Tomaz Andrade Alternativa C Bruno Tabata Alternativa D Gabriel Inocenso É que é, mano? Mano, desculpa, mas assim Mas foda essa pergunta É fácil, é fácil Eu vou no Bruno Tabata Bruno Tabata? É a João Moreira, não é? É a João Moreira O que que é? É o lateral de São Paulo Que é luso-brasileiro Ah Conterrâneo Nem sei quem é, João Moreira Desculpa Mas o Tabata não veio do Portugal? É, foi por isso que eu pensei nele Ah, zoado isso, velho Eu vou de C34 C34 tá vazio 10L 10L Vamos lá Acabou os castigos, olha lá Zerou o castigo? Não, mano Ele fez 4 rodadas? Aquele 4 castigo? Tem uma bola de tênis Tem uma bolinha de tênis Ah, isso é legal Embalar a mala Embalar a mala Porra Vamos embalar Vamos embalar a mala Pô, eu queria fazer parte disso Vai lá, pô Não, você sabe pra que serve isso, né? Porque muitas vezes tá tipo chovendo ou tá molhado E aí eles vedam Então tem que ver se foi bem feito Foi, né? Vamos de D33 L33, é uma imagem Puta merda, só eu me f*** com esse negócio mesmo, velho É brincadeira, velho Alternativa B Orehuela Alternativa C Marcos Paulo Alternativa D Gabriel Neves Mano, é claramente o Marcos Paulo Eu acho Eu acho que não também Mas vocês tem uma? Um chute? Gabriel Neves por causa do bigode Por causa do bigode Gabriel Neves por causa do bigode Gabriel Neves por causa do bigode Gabriel Neves por causa do bigode Caraca, mano Faria sentido se eu soubesse que é o Gabriel Neves É Bom, eu vou querer D10 D10, Mari Imagem Imagem Ótimo Emoji é f*** Porque o negócio assim nem é a meia Duas mãos tocando Alternativa A Flopes Alternativa B Romero Alternativa C Cantillo Alternativa D Bruno Mendes Fácil, hein? Fácil, hein? Fácil, hein? Cara, eu vou de Romero É Angel, Angel Romero Antiga, os Romeiros O nome dele, mano Que que é o nome dele? Angel Angel Romero Caraca, velho Nossa, eu não pensei pelo Angel Eu pensei Romero, velho Deve ter a ver com religião Com Romero O pior é que eu fui, né? Lá na Itália Você também? Não, porque os caras que fazem os bagulhos não é os Romero Que vai de joelho pra... Que vai pra... Aparecida Aparecida Os Romero, pô Relaxa Eu quero a pergunta do piloto Mano, pergunta do banheiro, por favor Eu quero a do banheiro, então A Lucas Tocantins B Caio Paulista C Pará Ou D Matheus Belen Matheus Belen Matheus Belen Alternativa incorreta A certa seria a Lucas Tocantins Porque a bandeira de Tocantins Ah... Tocantins? É por isso que a gente não sabe Um abraço pra Tocantins Bandeira de Tocantins É assim, mano Eu quero a... G... 30 G30 Imagem Ah! Mole... We are the champions Tá parecendo um web Não, do c******, imagina pro Danilo, por favor as respostas. Alternativa A, Léo Uol. Quem? Uol? Uol? Alternativa B, Young. Hã? Alternativa C, Bill. Alternativa D, John Kennedy. Mano, é fácil. É fácil. Essa é fácil. É fácil, porém, tem que ter um curso de inglês. Mano, jura pra Deus? É, faz de novo a sua permuta pro inglês aí. Hello, everyone. My name is Danilo, and I need a new teacher for me. I don't understand this program now. Now, I'm in a very difficult situation. Help me, please. Do you have money? I don't have money, but I need real... I have reels and many histories for you. This is... A Uol. Isso é uma carteira, não é? Não é uma carteira isso aí? Mas Uol é carteira? Não é Uol. É... Wallet. É, foi bem no raciocínio. Não é? É. Calma, então vamos de novo. Mas Uol é outro bagulho. Ele é Uol... E de novo. E... Young... Young... Eu faço ideia o que que é. Young... Não é Young? É, que eu não queria falar muito na pronúncia em inglês, porque senão ia ficar muito fácil. Estudei no Danilo? Tem uma vaca nessa, hein? Uma vaca, uma vaca. Se fosse... Nossa, se fosse o Chico... Ele ia falar... Young... Fala na bagunça. Fala na bagunça. Fala na bagunça. Vamos lá, de novo. De novo as alternativas. Alternativa A. Uol. Léo Uol. Uol. Alternativa B. Young. 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 Ele tá me enchendo a cabeça toda vez. Young. Alternativa C. Bill. Bill? Alternativa D. John... John? É John? John Kennedy. John Kennedy. Mano, John Kennedy? Mano, eu vou na minha, velho. É Uol. É Uol. É Uol Wallet. Todo mundo sabe. Eu acho que é John Kennedy só porque tem a ver com o Paulistão e ele é o atacante da Ferroviária. Os outros eu não sei a tradução. Não, é Bill. É Bill. É Bill. Por que Bill? Porque Bill é Conta. Bill é Conta em inglês. Bill é o atacante, velho. Então, essa é a graça da brincadeira. Ah, mas Bill é Conta, velho. Zero pontos. Agora... Agora a gente vai pra próxima rodada. Hologramas. Hologramas. Não é hologramas, são vídeos, lances, né gente? É um lance e aí o canal vai ter uma chance. Vamos repassar o placar pra galera. Perfeito. Chico. Quarenta pontos. Quarenta pontos. Tom. Ubirajara. Trinta pontos. Paulatso. Trinta pontos. Trinta pontos. Benilasso. Zero pontos e quatro castigos. Zero pontos e quatro castigos. Zero pontos e quatro castigos. Olha como o Leopoldetor ainda. Ele é cruzão com você. Sauda de três, né? Não. Não precisa. Eu quero então a F21. Acho que eu já escolhi a F. Acho que já foi. Foi? F21 não, foi. Hum? Ué, eu escolhi a F qual? E é um x-bobinho. Porra, mano. Jogo virou, hein? O que eu soube aqui é Choquinho na Virilinha. Jura por Deus? Não, Choquinho na Virilinha. Choquinho na Virilinha. Mas é que assim, eu vou ter que só falar um negócio. Eu vou ter que arrear as calças. Sim. Você vê que minha perna tem um bronze diferente, né? Minha perna tem um... Ai! Filha da puta! Tô testando. Tô testando. Solta. Pera, pera. Imagina ele tá segurando. Cinco segundinho. Não, vamos pra trás. Vamos pra trás. Cinco segundos na Virilinha. Ai... 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 Nossa senhora! Para, Danilo! Por favor. Mano do céu, veio! Que isso mano! Filma Caixa Preta ali. Eu vou no J32. J32 então... É um aceito vazio. Beleza, me mantive com 30 pontos. J33. Quero ir do lado dele. Atrás. Atrás dele. Se for assim, do lado dele seria o K32. O cara do lado dele, então. O K32 é castigo. Toma! O Lucas foi fã-clube agora. Ele manipulou legal. Irado, irado. Não existe outro castigo. Choque na vibraninha. Qual que é a vibradinha? Não, vibradinha? Vibradinha. Vibradinha aqui, ó. Não tá vibrando. Calma aí, calma aí. Isso é vibradinha. Vibradinha! Vibradinha! Calma aí, calma aí. Agora é o Shakita. Quem vai cantar é o... O velhaço Micásio. É, vamos com... Não, não. Mas não conta cronômetros. Um, dois... Então vai. Dois, três... E... Um... Ai, ai, a*****! Ai, a*****! Ai, a*****! Ai, a*****! Quatro... Ai, a*****! Para, 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 para! Ai, a*****! Mano, é uma treta, né? Ai, não. Que horrível. Que horrível, mano. Agora é o Dan. Ou vai ou racha, hein Dan? Chave de ouro, né? Muda alguma coisa se eu for na parte da frente? Muda que você faz 30 pontos, né? Na parte de... Você burro. Você tem que ir na parte da frente. O único jeito de você empatar... É, na frente. É. Então eu vou no dia 15 do meu aniversário. Eu vou de L. Não, por favor, escolhe o L38, vai. Que aí você perde logo. Não, 15L. Nem tem... Perguntinha. Perguntinho. Vídeozinho. Vídeozinho. Vídeozinho? Cara, a***** é franco. Ah, logo do São Paulo, velho. Ah, Léo Franco. Maravilhada, velho. Vamos lá, vamos ver. Mergue a cabeça, tenta o lançamento. É pro Galopo. Bom domínio do Galopo. Tocou por cima, vai pintar um golaço. Entrou ou não entrou? Entrou ou não entrou? GOOOOOOOL! Como se chama a famosa avenida onde nasceu o autor do gol? Que? É sério? É sério. O cara mostra o gol do Galopo, perguntou onde ele passou. A atmosfera de 2002. Nossa, mas é gênio. Que que é isso? Eu gostei, professor. Ah, brincadeira. Agora caiu. Recoleta. 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 B. Noéve de julho. Não, não, não. Aqui é o seu lugar de pronúncia. Vem cá. A. Recoleta. Cuidado, cuidado. B. Noéve de julho. Noéve de julho é a principal zona que tem o monumento. C. Bombonera. Bombonera é o nome do estádio, Cárcio. D. Plaza de Mayo. Plaza de Mayo é onde fica a presidente lá. É onde fica a casa rosada. Carai, você conhece argentino, hein? Nossa, velho. Sou argentininho. Porra, mas vai ficar puxada, né, André? Noéve de julho, a resposta é certa. Moleque! Meu, a pergunta é muito boa. As respostas péssimas. Calma. Porque assim, tem uma última rodada, certo? É. Se cada um fizer 30, e o Chico errar... Já era porque ficou. E o Chico errar... Mas é que tem que desempatar, não? Mas é com vocês. A gente já ganhou. Não, foi clube. E eu nem tô falando nada. Foi clube, foi clube. Foi clube, foi clube. Tem 40 pontos. Vocês têm 30? Eu tenho 40 anos. A gente tinha 30 até a última. Bom, eu peguei o menu aqui da Aeromoça. É. E eu vou fazer as perguntas que ela tinha pra perguntar. Tá bom. E eu vou... Uma pergunta pra cada. É. Começando por você, Paulo. Você gostaria do assento 1, 2 ou 3? Do 3. Muito bom. Porque tem a ver com o seu time, que é o Palmeiras. Vamos ver o gol do Atuesta, então. No meio, tabelou com o Hendrick. Leva na linha de fundo. Belafitte. Gol! Gol! Atuesta! Aí, o gol do Atuesta. Já rotou, mano? Não rotou. Nossa senhora. Paulo Perugues. Eu. A cidade em que o autor do gol nasceu está a quantos quilômetros da capital de seu país? Nossa. Nossa, é só pergunta de... Sorte. Arrombado. Cuso. Número A. 50 quilômetros. Não tem nem o nome da cidade? Número B. Gente. 200 quilômetros. Número C. 400 quilômetros. Ou número D. 1.000 quilômetros. Calma. É sério isso? Eu vou no... Na alternativa... Pode parar. Eu vou na alternativa A. Uma Arujazinho, assim, de Bogotá, sabe? Mas ele é colombiano mesmo? Acho que é, não é? Eu falei Colômbia, tipo, eu tiro de uma onda. É mesmo? Eu achei que ele era uruguajo. A cidade em que o autor do gol nasceu... Acho que é a 50 quilômetros, sabe? Está a 50... Tem Bogotá, Guarulhos, Arujá. Resposta está... Errada demais. Alternativa B. 200 quilômetros. Virajara! Você quer sentar em qual poltrona, cara? Porque o Paulo já sentou na 3. Você quer sentar na poltrona 1 ou na 2? Eu quero ir na 1. Então, antes de você responder a sua pergunta, vamos ver o gol... Vamos ver o gol do Thiago Borbas. 15 e meia, Palmeiras e Ferroviária. O querido dando um presente aí ao Borbas para fazer mais um... Caçapa! GOOOOOOOL! Vamos lá. Quantos quilômetros, aproximadamente, o autor do gol... É a rua! O que é isso? Nossa! Quantos quilômetros, aproximadamente, o autor do gol viajou de sua cidade natal até a cidade de seu clube atual? Não. E quantos quilômetros, aproximadamente, o autor do gol viajou de sua cidade natal até a cidade de seu clube atual? Estou pensando aqui, porque assim, de São Paulo para Brasília é em torno de 1.500 quilômetros. Sim, sim. Por aí. Para baixo. Então, pensa que aí já andou um país aí, né? Sim. Metade? Metade dele, né? Mas ele é brasileiro. Então, eu estou pensando... O Thiago Borbas? Ah... E ele me pega, né? Eu não tinha pensado que o Thiago Borbas... Cara... Ou, nem para pegar um outro jogador do Redbook, tipo, é titular, tá ligado? Mas quantos quilômetros, aproximadamente, o autor do gol viajou de sua cidade natal até a cidade de seu clube atual? Bom, 2023 não é porque é o ano que nós estamos e eles botaram esse número para... Me confundir. Ou... Então, eu vou de... Cravado. Letra C. Letra C. 3.059? Uma pena você não acreditar em coincidências, pois o número correto é a letra B. 2.023 quilômetros. Porra, que pena, velho. Ele é do Uruguai. Ele é do Uruguai. Ele é do Uruguai. Você nem ia botar nas suas mãos. Cara... Foi a sexta também. Foi a sexta também. Foi a sexta também. Lembrando que se ninguém acertar... Agora a pergunta é do São Paulo, hein, rapaziada. Agora a pergunta é do São Paulo. Muito bem, Bira, porque a que falta é a pergunta do São Paulo mesmo. Ah, tá tirando, mano. E é a pergunta do Caleri. Vamos ver o gol do Caleri. Para a bola, perna esquerda, cruzamento vem, fechadinho! Caleri! Gol! Danilo, a pergunta é a seguinte. Pô, os caras não botam a pergunta do Santos, bota do Thiago Borbas. É que acho que era só as quartas de final. É só as quartas de final. Ah, é? Quarta de final. Quarta de final. Vamos lá, Danilo. Lembrando que o Bira fez a um, o Paulo a três, a sua é a que resta, a poltrona a dois. Que é a do meinho, que a gente vai te cotovelando. E os dois apoios são meus, cês sabem. Qual é a segunda maior cidade do país de origem do autor do gol? A. É fácil. La Plata. A, não. B. Córdoba. C. Rosário. D. Lanús. As alternativas são A, La Plata. B. Córdoba. C. Rosário. D. Lanús. Mano. Para responder a pergunta de qual é a segunda maior cidade do país de origem do autor do gol? Peraí. Lanús não é. O autor do gol é o Caleri. Lanús não é o que eu tive em Lanús. É um bairrozinho. Então você é babaca, tá? Eu sei o que eu tive lá, eu sei o que é. Mas você mediu pra saber se era o segundo? Não, não é a maior. Não, loucura, velho. Eu tô pensando, por que a pergunta não é? Qual é a segunda maior cidade do autor do gol e o autor do gol foi o Jegson Mendes? Tá ligado? Aí faz sentido essa pergunta. Qual é a segunda maior cidade do país de origem do autor do gol? 5. A. La Plata. B. Córdoba. C. Rosário ou D. Lanús? 3. Córdoba. Bom. O Nasce é Rosário. Você já respondeu. Você já respondeu. Então a pergunta era qual é a segunda maior cidade do país de origem e a resposta está correta. Moleque! Moleque! Achei que era Rosário, mano. Eu tinha certeza que era Rosário. Puta que pariu. Não, mas eu também pesquisei aqui. Falou. Ai, caralho! Bom, viajei no programa, hein, até a vitória, hein. Você foi bem, mano. Viajei até a vitória, hein, mano. Você começou mal. Espetacular, hein. Tá vendo como foi só você parar de trazer energia negativa que eu voltei a me... Tá aí. O mundo entrou em equilíbrio. Fica com aprendizado, mano. Então é o seguinte, castiguinho vai ser virilinha nos dois, só que vocês vão ter que embrugadinho no bagageiro. Como é que a gente vai ficar mais ou menos? Abraçadinho. Abraçadinho. Não, de costas, não. Abraçadinho, gostoso. Pipi com pipi? É. Bom, pessoal, então é o seguinte, ó. Se você aí, ó, não quer passar por esses perrengues, você já entendeu o recado, né? Tem que estar junto com o Max Miras. Max Miras tá com a gente aqui no Desimpedidos e também no Paulistão no YouTube. Pra você viajar daquele jeitão, não perder nenhuma oportunidade e ainda ficar com aquele desconto que cabe no seu bolso. Ficou interessado? O link tá na descrição. Max Miras tá com a gente, Danilo. É isso, Chicão. Viaje mais, viva ao máximo. É isso aí. Max Miras tá com a gente e o Choquinho da Alegria também. Vambora. Cinco segundinho? Vamos lá. Vou contar até três e... Para, vai. Dois, três e... Ai, que medo. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, tá no meu joelho. Ai, 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 ai. Tá no meu joelho. Tá no meu joelho. Tá na cicatriz, velho. Já parei de apertar. Você tá fingindo. Não, não fiquei fingindo, mano. O bagulho foi pro meu cicatriz. E você, Paulo, sentiu nada? Não. Caralho. Nossa, eu senti muito. Que isso, velho. Deu erro aqui, hein? Não, aí é o Danilo que deu erro. Nossa, o meu deu muito certo. Aqui tá indo? Ai, ai, Chico. Não foi mal. Fica segurando aí, Danilo. Fica idiota. Ai, caralho, Danilo. É mesmo? Para, Danilo. Ai, ai, para, caralho. Para, caralho. Para, caralho. Ai, ai, ai. Não, mas eu achei que era... Para! Para, Danilo. Rapaziada, depois eu fiz 10 mais 10. Mais um. Cinco.